Ai, 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 morri, sensacional, me matei, né, porra, e aí, Redner, tudo tranquilo, eu sou o Lobato, e essa aqui é uma gameplayzinha da hora de Destiny, vamos lá, Destiny 2, cara, eu sou fanzaço desse game, é verdade, e, acho que eu estou com o saco, fui, fui, estou sendo reanimado, aqui tem coragem, filha da mãe, o que é, para quieto, porra, toma, se fuder, porra, eu gastei o bagulho, não tem um filha da mãe para vir comigo aqui, meu, eu não entendi o que ele falou, ah, morri de novo, vai dar não, bom, nós vamos editar, porque, esse aqui está de rosca, bom, se você nunca jogou Destiny 2, cara, e gosta de jogo FPS, bem rápido, futurista, da hora, que tem uma jogabilidade fantástica, Destiny 2 vale a pena, é de graça, oi eles, oi eles, oi eles, oi eles, toma, 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 olha, ainda tem ali um baúzinho para mim, está tão normal, esse tipo de coisa aqui, esperança de maré, tonalizador, ah, eu quero que vocês fudam, vocês fudam, vocês fudam, iniciar a missão da jornada, é agora que o bicho vai pegar, é mesmo, é? isso aí, vamos começar, encontre a chave, não consegue entrar em portar em um choque, se navio está a encontrar ele antes, temos que achar outra chave, acessar aquela cama, e não, um baúzinho de brinde, legal, foi, quase que eu fui para o buraco, claro que aí ele para para recarregar, morreu, bora, detalhe que o meu carro está, está em chamas, duas horas depois, corre, 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 tomando, oi, tá bom, cadê essa puta, ah, me prendeu, bruxa peguei com a mão, vem sozinha, oi safada, cadela, 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 na, nós achamos parça, nós achamos parça, mete o escudo, ai minha punheteira, vai 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 vai, vai vai vai, vai vai, 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 vai Tá contracted, Agora vem bolo aqui do lado, agora você tomou, tomou de novo, toma de novo, ah se danar, opa isso aqui não, é terrível, opa, um exóticozinho, tem que matar essa vagaba aqui, vai filha da imune safada, é lógica desaparecer, é lógica desaparecer, quase me fudeu, pegaram o super condutor, oi é, etapa concluída, bem é isso meus amigos, eu vou parar por aqui, e logo mais eu volto com mais uma etapa desse gameplay, beleza? Valeu.